Amáveis são os lugares onde moras, Adonai, minha alma suspira, sim, desfalece toda pelos pátios de Adonai. Meu coração e o meu corpo clamam por regozijo, pelo Deus vivo, assim como Pardal descobre uma morada para si, e a andorinha um ninho onde deixa os seus filhotes, assim é o meu lugar de descanso em teus altares, Adonai, meu rei e meu Deus. Felizes são os que vivem em tua casa, eles nunca cessam de adorar, ó Senhor. Feliz é o homem cuja força está em ti, e cujo coração anseia peregrinar pelos seus caminhos. Passando pelo deserto do vale de Baca, fazem dali uma fonte de água viva, e a chuva de manhã o reveste de bênção. Eles vão de força em força e aparecem diante do Deus de Sião. Adonai, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, Deus de Jacó. Deus, assiste o nosso escudo, ó Rei. Olha para a face do teu ungido. Melhor é um dia em teus pátios, que mil dias em outro lugar. Melhor é apenas estar à porta da casa do meu Deus, que morar nas tendas da maldade. Pois Adonai é o sol e escudo. Adonai concede favor e honra. Ele não negará nada de bom, aquele cuja vida é pura. Adonai dos exércitos. Feliz é aquele que confia em ti. Feliz é aquele que confia em ti.